o salve rapaziada tranquilidade total por aqui totales desde a janela do seu canal de adiões importações vídeo novo no canal cara chegaram para mim aqui mais de 14 pacotes produtos diferentes produtos que eu revendo todos aqui na minha cidade eu gostaria de pedir primeiramente para você se inscrever no canal deixar o like assistir esse vídeo até o final se você gosta de ver um box eu tenho certeza algumas informações aqui vai te ajudar no serviço na importação além de tudo cara vou estar mostrando para vocês no final do vídeo como fazer para estar faturando esse valor do título do vídeo e cara produtos diferentes produtos que eu tento trabalhar aqui com menos concorrência produtos que eu trabalho com margem de 100% enfim assiste até o final para você entender esse rolê então sem enrolação vamos aqui para o vídeo rapaziada para quem assistiu um vídeo dos últimos vídeos viu que eu recebi uma pistola de massagem aí danificada cara não abrir disputa simplesmente falei com o vendedor ele me enviou uma nova vou tá abrindo para vocês aqui vamos ver se vem tudo certinho caro vem a etiquetinha certinho de boa 15 dólares aqui do aliexpress vou tá deixando a loja para você estar comprando aí essa história eu peguei por R$210 na promoção aqui naquela que veio quebrada eu vendi por R$350 a vista cara então seja na quebrada eu já consegui tirar o prejuízo e ter um lucro rapaziada cara a quebrada vendia R$350 cara e então naquela que veio quebrada eu já consegui tirar o prejuízo então essa pistola que ela vai entrar 100% de lucro porque essa aqui saiu para mim de graça vendedor que não quis que eu devolvesse o produto porque cara o frete a caro não ia compensar mas primeira coisa que a gente tem que saber é se ela veio tudo ok cara aparentemente tudo ok ó tinha amigos com o visor quebrado mas essa aqui aparentemente veio certinho ó liguei aqui funcionando perfeitamente cara recomendo muita loja vou dar um zoom aqui para mostrar os ponteiros eu falei com ele que só pistola veio quebrada e o cara enviou outro produto exatamente igual ele poderia muito bem só enviar a pistola mas ele viu carregador os ponteiros que para mim foi perfeito porque a quebrada eu já vendi eu cara não ia perder tempo abrindo disputa cara para depois ter que pagar frete e enfim vendia a quebrada mesmo consegui ainda tem um lucro bacana meia 350 à vista passei as duas máquinas produção com cliente e ainda me enviou uma cara novinha zero que vai entrar todinha de lucro só lá da fênix cara um produto também com baixa concorrência cara recomendo muito para vender para personal training a galera que trabalha com fisioterapia sai bastante se você não tiver preguiça de ir em uma academia se você não quiser anunciar que já vendendo preço bacana visita uma academia mostra o produto cara tenho certeza que você não vai ter dificuldade de vender beleza vamos aqui para o segundo pacote do vídeo rapaziada segundo pacote a famijarada até 9 da da chupir mostrar para vocês aqui a declaração quatro pecinhas passou liso galera eu comprei uns dez pacotes com quatro o tempo cara tudo passou liso só não tá achou quiser pegar com quatro pacote tem risco de ser taxado não somente eu mas mais gente no grupo foi taxado mas esse passou vizinho como vocês viram aí cara quatro peças de vinte e dois dólares acima de quatro muita gente ouviu passando com cinco mas é o que eu estou tentando explicar para vocês aqui tem risco muita gente falando nos grupos de WhatsApp que é só não comprar 230 mas eu tive pedido de 80 reais sendo taxado então galera cara importar tem seus riscos né e não existe uma receita de bolo para não ganhar taxa sobretudo os últimos dias tá bem aleatório se você foi taxado ou se você fez uma compra grande passou liso deixe aí no comentário ele tá para nos ajudar com aqui esse feedback ó maquinazinha 20 29 crime dragon cara esse barulhinho aqui no último vídeo danilão lá do grupo mandar um abraço para ele falou que é só jogar um óleozinho que funciona inclusive eu fiz isso até em outros modelos aqui mas vamos ver o que que eu reparei de diferente galera ó tá vendo isso aqui tentar dar um um zoom aqui para vocês ver nas outras isso aqui é um pouquinho menor ela é um pouquinho mais frouxa talvez seja isso que eu não faço esse barulho mas cara confesso que eu gostei bastante desse modelo achei muito potente essa questão para mim acho que vinte e cinco reais cada uma top não tem do que reclamar vamos aí para o próximo pacote rapaziada terceiro pacote AliExpress ó mostrar para vocês a declaração né Electric Trim declarado aqui cara 11 dólar já com frete AliExpress galera pelo menos aqui para mim tá passando tudo sem taxa viu tô indo sem medo aí que tá passando tudo sem taxa tudo que eu digo dessas coisas menores né infelizmente não achou que taxou mas normalmente não estava acostumado taxar ó uma máquina de acabamento aqui cara pelo jeito é daquela bonitona daqui e mei aqui mei 5093 se eu não me engano já trouxe dessa a única diferença da que eu trouxe é que ela tinha uma base acho uma base para gente fixar para tirar foto essa não tem vou deixar ela aqui para vocês darem uma olhadinha cara modelo profissional lindão essa é a verdadeira T9 né da que mei verdadeira esse modelo de acabamento essa aqui já tem outro nível lembrando que o link para compra vai estar na descrição ó galera olha que elegância aqui ó um e off muito bonito peguei na compra em grupo peguei baratinho a super alinhada deve deixar bem baixinho qualidade da lâmina não dá nem para comparar com essas que a gente compra né vou dar um zoom para vocês aqui dá uma olhadinha qualidade da lâmina cara não dá nem para comparar o que a gente compra na shopee né mas tendo em vista que é um produto bem mais caro né bem mais clima esse é o produto que eu gosto de vender para barbeiro né eu prefiro né esses profissionais cabo usb é os pente vinho limpador uma proteção pena que não vem na caixa mas tá tudo certo tá no jogo eu vou deixar o link para você estar comprando e para não ficar muito longo vídeo vamos para o próximo passei a dar mais um pacote dessa vez também do aliexpress ó 8.7 declaração cara top não tem nem o que dizer quando vem essa caixa postal de devolução geralmente é devolução grátis tá então é melhor ainda vou confessar para vocês que eu nem lembro o que que é eu acho que é uma caixinha vamos descobrir junto agora ó pacotinhos aí que vem com duas embalagens e uma peitorona vamos abrir cara essa aqui é uma caixinha ainda minha caixinha mesmo é só um novo cara também pelo preço galera que foi 50 reais 52 reais e eu vou tirar o lacre de uma aqui para a gente tá testando como as outras que eu peguei primeiro galera teve uma saída boa arrisquei pegando essa aqui acho que dá para vender aqui para uns 130 ou dependendo vou botar 150 reais mesmo preço da outra que aquela outra um pouco mais mais cara olha bem pequenininha não sei se 150 ela vira né mas sem reais certeza que vira mas sem reais não compensa né eu vou botar 150 ó aparentemente ela é alta ela tem 5v aqui a potência dela não é tão grande mas bem bonitinha pela marca que ela é eu acho que não vai ter uma baixa adesão não cara eu tô amando trabalhar com os produtos da ele novo fone de ouvido caixa de som não tem me deixado na mão isso aqui cara um cara botar na barbearia zinha botar um somzinho para botar até no carrinho dele se ele não tiver um som legal no carro enfim cara eu acho que vai ter proveito vou fazer o teste e vou dar o feedback para vocês no canal telegram lembrando se você ainda não tá lá entra no canal telegram eu divido cara as estratégias aí tô sempre colocando o cupom desconto lá e nos grupos de WhatsApp cara não deixei de entrar não beleza vamos para o próximo pacote rapaziada mais um pacote de T9 inclusive é um produto que eu tô apostando para o dia dos namorados não sei ainda o que eu vou fazer aqui mas vamos induzir a mulherada da máquina de barbear para o maridão e para o namoradinho né não sei mas provavelmente vou fazer aqui com alguma coisa eu ainda não sei o que que é mas que a gente vai no canal telegram eu vou dividir lá com vocês cara vamos ver aqui se elas vieram certinhas galera uma experiência pelo menos mim aqui cara preto não vira tem que ser dourada eu comprei algumas pretas aqui aqui cara quando acabaram mais dourada galera só tem preta só tem preta galera gosta de dourada ó mesmo modelinho cara padrãozinho não vi não vou abrir as outras para não ficar muito grande o vídeo lembrando que ela é USB tipo C vocês vão conseguir ver aí e outro ponto galera essa aqui ela não é de pedraço tá ela é de plástico mas é um material até de certa forma resistente e o design é bonito e ela tá uma potência muito boa me surpreendeu esse modelo aqui me surpreendeu beleza vamos aí para o próximo pacote pessoal mais um pacote do anexpress ó 11 dólar padrão também tá sem muito mistério vamos abrir aqui aqui a máquina de cortar cabelo também essa aqui foi da conta em grupo esse aqui foi uma pena eu ter conseguido pegar um só na conta em grupo só tô conseguindo acessar uma conta ó essa aqui deu uma esclachada mesmo em plástico bolha os pentes tudo solto mas eu acredito que ainda assim vai a qualidade do o produto vai vai compensar é uma que meia 1936 lembrando que é uma máquina de acabamento cara é muito pesada vocês não tem noção e ela é muito pesada galera eu acho que o material é de aço vou tá aproximando para vocês aí cara ela é muito pesada mesmo e cara não sei na cidade de vocês mas aqui na na cidade a galera atribui peso a qualidade relógio leve ninguém quer máquina muito leve ninguém quer cara agora eu não sei ela tá até bem gelada não sei se se tem essa parte de cima que é metal só a parte de baixo mas ela bem pesadinha gostei e a vontade dessa aqui galera o visor de bateria né tem cidade de bateria aí já dá uma moral a lâmina também vou aproximar para vocês verem aqui ó manda de qualidade esse tipo de pente aqui os barbeiros preferem mais porque para fazer reflexo eles falam que é melhor para pintar o cabelo na verdade do que aquele que é só fininho alguns me falaram isso né não sei se se de fato é mas eles falam que preferem assim quando tem essas ondinhas assim né quando era meio tortinha na compra em grupo se eu não me engano só 54 reais esse aqui cara esse produto aqui é 200 pau máquina profissional que é meio de acabamento 200 reais à vista beleza vamos aí para o próximo pacote rapaziada mas um pacote da do alex 3 esse aqui juntou galera ó mostrando para vocês aí para vocês aí de claro 14 dólares aqui juntou uma caixinha bluetooth com um gelógio mas tá sem um problema café fantástico vou tá abrindo aqui um depois o outro mostrando para vocês e era para mim dois gelógios achou pacote muito pequeno para dois gelógios mas vamos ver aqui é o cara o cara mandou bem embaladinho mas mandou os dois ó o plástico bolha e esse relógio aqui galera ele não é aquele analógico digital mas cara teve uma procura boa aqui quando eu trouxe se eu não me engano cada um ano que foi 70 reais tá dá para vender esse aqui de 180 170 reais não é um lucro muito grande galera mas cara top eu sei que vai ter gente que fala que tá muito barato que na cidade vende a 250 que na viforce é um bom relógio mas cara depende muito de onde você vai vender eu confesso para vocês que eu acho que eu vou estar pedindo 180 nele aqui igual da última vez que eu peguei e teve uma saída bem rápida o outro também do padrão é uma loja bem simples com o mostrador todo prata cara esse aqui às vezes eu nem anuncio cara só posto no Instagram mesmo e no meu WhatsApp ele sai já tem um público lá bacana que a galera custa muito esses modelos mais simples cara top lembrando que cara vendo com uma boa prova d'água aqui sem estresse nenhum comigo nunca perdi a cor nunca precisei trocar uma biforce e um cliente nunca reclamou cara na biforce é uma marca aqui que eu tô sempre trazendo não tenho estresse nenhum e já vou galera nem vou cortar nem nada eu vou estar abrindo aqui o que veio junto com ele ó a mini caixinha mini mini caixinha que parece mais um chaveiro que na foto dá uma impressão de ser bem maior mas o chinês mandou bem na copo lá e eu caída criativo e a caixa lá parece uma caixinha bem maior confesso para vocês que eu não fico olhando o anúncio lá de qual é o tamanho correto vou falar para vocês que eu falo fiz igual analfabeto fui pela imagem ó decepcionou o tamanho dela mas vou testar a qualidadezinho no ruim no ruim galera vendo a 120 reais aqui ela sai tá cara por ser novo se der muito ruim eu passo a 120 aqui e não é um produto que eu não vou trazer mais se tiver que vender esse valor mas se ele sair na no valor da outra aí de 150 para mim tá tá top tá vai ter vai dar para alocar 100 reais aqui e geralmente é um tipo de produto que não dá problema beleza pessoal vamos para o próximo para não ficar muito grande lembrando que vou fazer uma soma de conta dá para a gente estar faturando aqui e esses produtos cara para vender o instagram a lista de contato WhatsApp no final eu dou um pouco das dicas aí beleza vamos passar um pacote o pessoal mais um pacote ali express a declaraçãozinha com a tudo ali essa matemática eu creio que seja o modelo mais bonitinho comprei algumas aleatórias e começaram a chegar lá do mundo essa tenove como eu falo sempre essa caixa que vem com os dados do vendedores não gosto muito disso e cara algumas dessa loja tava chegando tudo quebrado pelo jeito a história se repete mas o matemática quebrada eu não sei se ele tá mandando essa peça extra ou se tá quebrada e essa vez eu queimei a minha língua graças a Deus ela chegou intacta mandou essa pecinha aqui extra deve ser que eles já viram lá que eles só me mandam quebrada botar aqui bonitinho para vocês verem aqui ó cabinho USB limpador ela tem o LED cara muito bonitinho essa da OHS é o nome da loja do Alex pré e vou deixar para vocês o link na descrição só por 40 reais é um modelo que eu tô doido para que chegue mais que podia dos namorados agora cara eu acho que esse aqui vai ter uma saídinha tá cara lembrando que relógio telefone smartwatch como presenteável é muito melhor na minha humilde opinião geralmente sai mais nessas datas mas essas máquinas elas estão saindo tanto que eu vou colocar alguma coisa que eu ainda não sei o que é mas eu vou colocar alguma coisa por dia dos namorados com essa máquina aqui e eu vou dar o meu feedback depois para vocês se teve saído ou não sinceramente eu acredito que vai ter saído assim viu cara chegou mais de quase 20 toneladas para mim só nesse vídeo no final vou mostrar para vocês aqui a quantidade tá nova é um produto hoje que quantidade que vem demais mas todo dia vende muito bem sem contar cara que às vezes eu passo no atacado seis sete peças de uma vez só cara super recomendo e vamos aqui para o próximo pacote rapaziada como eu falei comprei muito até 9 aquele velho alerta para todo mundo a declaração da chupi 4T9 apenas 22 dólares é bom ficar de olho pacote grande é se você tem um maior dinheiro de taxa eu acho que quatro já é arriscado graças a deus galera as caixas estão vendo bem boazinha tá não estão vindo muito amassada não e ainda colocaram um laque aqui ó e eu particularmente testo todas tá acho que tem uma vizinha testo tudo não recomendo vender lacrado ó esse aqui veio errado porque eu lembro que eu não gosto muito comprar do buda acho que não tem muita aceitação prefiro a drago e cara vou falar com o fornecedor que ele mandou errado e cara veio que que dá para a gente fazer se a gente corre atrás do reembolso ou se a gente faz uma troca é uma questão de gosto mesmo eu acho que vem se a gente faz um pouco de menos o dragão para mim sempre tem mais procura mas cara como eu falo sempre filmando os pacotes você consegue atras lá não tem muita extração beleza vamos para o próximo pacote pessoal mais um pacote com 4T9 aqui vou falar para vocês que foi um pacote exatamente igual esse deu 110 reais eu fui taxado em 170 reais eu pedi revisão até esqueci de falar com vocês eu pedi revisão para pelo menos baixar a taxa e depois eu vou esclarecer para vocês lá no telegram mas como vocês viram aí chegaram 5 pacotes 5 ou 4 pacotes nesse vídeo com 39 cara todos com ação de riso e lembrando galera que no longo prazo cara eu sei que acho que tá dando reembolso muita gente tá devolvendo os pedidos mas no longo prazo começar a gerar prejuízo aí cara pros chinês lá eles vão parar de enviar pra gente Bruno falou isso lá no grupo eu concordo plenamente porque foi esse movimento também cara que aconteceu com a Banggood e com a Gearbest aí muito fornecedor para o enviar os produtos estavam voltando cara esse modelo de T9 é diferente ele até tem uma potência legal também igual a outra mas verdadeiramente o design não me agradou tanto o outro dourado o outro mais dourado achei mais bonito esse a dragon também não gostei muito mas essa foi se não me engano 25 reais 27 reais também foi muito baratinho ó tá mostrando para vocês aqui essa já é sb convencional ela também é bem potente também cara ela tira bem ó do que eu falei aqui ó no outro quadradinho aqui já um pouquinho menor não sei qual que é a relevância disso aqui mas qualquer forma a careta 9 baratinha dá para gente vender aqui tem um lucro bacana ainda tem mais um pacote de T9 eu vou abrir junto com fone e já tô fazendo a soma para vocês aqui para vocês virem que só nesse tem um box aqui quanto dá para gente estar lucrando rapaziada vou tá abrindo os últimos pacotes aqui cara mais que T9 mas como eu te falei um produto com mais venda aqui e no final também tem mais um pacotinho vamos tá fazendo a soma aqui agora rapidão para vocês verem aí cara quanto dá para faturar lembrando que se você quiser aprender a anunciar no Facebook tem vídeo no canal os produtos aqui em grande maioria cara são produtos que todo mundo vende aí no Alistir no Facebook tirando a T9 aí o restante são produtos que não tem tanta concorrência assim ó vem aquela T9 que eu falei para vocês que eu não gostei muito design achei ela bem feinha para falar a verdade não é nem que ela seja ruim não mas eu achei feia mesmo mas cara pelo preço que eu paguei não dá muito para reclamar vou cortar rapidinho aqui vou abrir o último pacote vou fazer a soma de tudo vamos falar um pouquinho aqui para estratégias para estar vendendo esses produtos os dois últimos pacotes cara declaração dessa ssd padrão eu acho até arriscado mas cara bota aí um dólar mas quase todos que eu recebo aqui para essa declaração ssd o Egito 120 GB engraçado que tem aqui ó e o outro é aquela mini caixinha cara também não vou abrir a caixinha que vocês já cansaram de ver aí a mini caixinha mini caixinha que parece um chaveirinho mas cara creio que vai vai dar certo para a gente estar vendendo aqui agora galera eu vou aquela parte final falar um pouco da estratégia de venda quando a gente consegue lucrar cara chegaram 21 até 9 nesse vídeo graças a Deus não é muito eu tenho mais mais quatro só aqui não recebi um pouco também final de semana deve ter 30 até 9 aqui não dá para o dia dos namorados se vender na velocidade que ela tá vendendo acho que vai faltar mas a minha expectativa é receber pelo menos mais umas 15 aí essa semana para estar vendendo no dia dos namorados beleza vamos para o final do vídeo tá mostrando para vocês aqui quanto dá para faturar fala um pouco aqui de onde dá para estar vendendo rapaziada finalizamos o vídeo aqui é não deu para colocar todos os produtos que a mesa é pequena mas vou mostrar aqui vou falando para vocês começar desse lado aqui cara duas máquinas eu escrevi profissional vou tá vendendo a 180 cada uma só pelo fato que elas vieram sem caixa mas cara essa máquina aqui se for em qualquer loja ela super mais caro tô vendendo bem barato é um mercado cara que não é tão simples mas como eu canso de falar meu foco na minha lista de contato não tem muita dificuldade verdade veram dois já meu força desse aqui eu vou tá vendendo a 170 também cada um cara eu paguei 70 reais em cada um então vou ter senha de lucro em cada esse já esse relógio vale muito mais é uma loja muito bom mesmo cara se fosse uma loja qualquer uma lojinha cara de shopping é 350 400 reais uma loja desse aqui tô dizendo assim né pela qualidade que ele tem eu ainda nunca vim vendendo uma coisa na loja mas era isso que ele custaria mais cara tá vendendo a 170 aqui eu sei que vai ter gente que vende a 120 que compra qualquer produto joga 50 reais mas não é a forma que eu trabalho vai dar para ganhar 100 reais em cima de cada um aqui bem tranquilo cara de vintas de 39 vieram 20 eram 20 cada uma cara custando assim vai total valor aí e dois mil reais valor de venda lembrando galera aqui cara pode fazer uma promoçãozinha passar oitenta vendendo atacado ou então já sei que tem gente que vende ela super bem 120 150 fica a critério de vocês como tá o mercado na cidade de vocês aqui é sem cara eu consigo tá vendendo no preço bacana tem gente vendendo a 60 tem gente vendendo a 120 varia muito mas eu costumo vender assim reais dá super certo ssd vou tá vendendo no valor de 120 também é um produto muito cara tá bem prosseguido aqui e como eu nunca vendo uma peça só eu boto 120 cara leva duas três espacinhas e já tá top a caixa novo bluetooth vieram quatro eu vou tá anunciando esse esse essa caixa 150 confesso que isso vai ser um teste se não baixar eu dou feedback para vocês no telegram eu trouxe um modelo diferente desse aqui vendeu a 150 super rápido mas parecia ser um pouco maior e mais alto vamos ver se não tá testando e a pistola de massagem que já tá validado dá para vender site santos aqui também tranquilo lembrando que cara dá para você ir nas academia visitar as clínicas de fisioterapia eles sempre vão estar precisando dos produtos até porque os próprios clientes pedem para comprar e muita deles cara muita dessa galera cara não sabe do mercado digital acaba comprando loja física super mais caro lembrando galera que se quiser aprender a anunciar no facebook vou deixar um vídeo aí na descrição meu foco é trabalhar muito no instagram tem um vídeo como montar uma loja no instagram ultimamente cara o que eu tenho focado instagram e whatsapp tem dado super certo e canal telegram grupo da tá eu vou deixar um contato para vocês entrarem lá essa semana vou deixar uma dica sobre o close friend do instagram não é o meu não é o close friend do instagram de loja como fazer para vender muito no close friend uma estratégia só de cliente vip vou deixar essa semana no telegram então entra lá comenta aí se vocês querem esse tipo de conteúdo então galera 4.120 cara lembrando que é o faturamento vocês calculem aí aqui quantos vocês vão vender lembrando que isso aqui é o valor que eu vendo à vista então cara basicamente aqui eu só vou perder o da entrega então para mim basicamente é o meu bruto faturado e o lucro é de acordo com o preço que vocês comprarem é cara basicamente foi isso todo o link para você estar comprando tá na descrição cara produtos aqui que não são muito concorridos ó máquinas diferentes clientes caixa de som é pistola de massagem vintas de ter nove é um produto que é bem concorrido mas é um público muito grande galera é um público muito grande todo mundo vende todo mundo procura é cara tá difícil de sair o hype dessas máquinas então eu acho que ainda vale a pena vocês testarem na cidade de vocês qualquer dúvida deixa para mim no comentário é link para entrar no grupo do WhatsApp vai estar na descrição canal telegram também conteúdo massa vai ser essa semana lá assim que a gente passa o dia dos namorados tamo junto rapaziada é só o começo e fiquem com Deus